Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Ságio Jesus Cristo Maconso, sou do PrepecG, eu venho do Congo e eu sou da Turma 2019. O PrepecG é um programa que recebe estrangeiros aqui no Brasil e ajuda a aprender o português do melhor jeito possível, que disponibiliza vários critérios, passeios e a cultura ensina a gente sobre a cultura brasileira. É um programa muito bom que me ajudou bastante aqui no Brasil e agora eu estou fazendo o meu curso de engenharia de computação aqui no Cefete e eu estou gostando muito da cultura em geral, dos brasileiros que são muito receptivos, dos mineiros e do pessoal de Belo Horizonte. No Congo é mais quente porque agora estamos no inverno que chegou mais cedo para nós e aqui no Brasil já faz mais frio comparado ao Congo. Aqui a gente está chegando já 6 graus e já é diferente, a gente tem que se acostumar, nós que somos estrangeiros da África e o Congo é um país localizado no centro da África e é um país bem pequeno. Eu posso falar que o Congo é comparado a Minas Gerais só e é um país bem que é bem animado, gosta de dançar, animação e a comida é bem diferente daqui também porque comparado aqui, vocês comem muito arroz e feijão, nós lá já não é a mesma coisa, a gente tem uma variedade de comida, a gente tem o fufu, a gente tem mandioca, só que é feito de um jeito diferente, é tipo uma massa de mandioca e a gente tem várias outras coisas para comer com comida, a gente come mais peixe, só que aqui vocês comem mais arroz e feijão não pode faltar, arroz e feijão é uma comida mais para eventos, eventos a gente por exemplo tem uma cerimônia, aniversário, arroz e feijão não pode faltar, a gente não come arroz e feijão no dia a dia sim, vocês têm carne? o que eu gostei mais aqui no Brasil foi churrasco que eu descobri aqui no Brasil, foi uma coisa muito inovadora para mim, muito nova, que eu gostei muito, entendeu? Então é isso, muito obrigado